Me dá por favor, aí está. Aí está, nós conversamos com a mulher que teve essa casa incendiada, ela falou pela primeira vez, foi no ar para o Brasil. Angelita entra na casa onde viveu durante 20 anos e não se conforma com o que vê. Praticamente uma vida toda em cinzas. Um incêndio que teria sido provocado pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Algumas vezes ele me ameaçou, não foi dizer que não, mas a gente nunca acha que vai acontecer. O que ele já fez contigo? Não, me bater, nunca me bateu. Era uma agressão psicológica, um ciumento. Este aqui é o galão de gasolina que teria sido usado. A parte da casa mais destruída é esta aqui, onde tinham dois quartos. Olha só a situação. Guarda-roupa já não existe mais. Roupas todas queimadas. A família não tem mais o que vestir. No cantinho aqui, brinquedos. Brinquedos da menininha de 9 anos, o material escolar e também uma gaiola. Nessa gaiola ficava o hamster, o bichinho de estimação da garotinha. Angelita e a filha de 9 anos não estavam na casa. O homem foi quem ligou para a polícia dizendo que tinha colocado fogo. Os bombeiros controlaram as chamas e quando a vítima chegou já estava tudo perdido. Cheguei aqui e já estava tudo queimado. Quando você viu a situação, como é que você se sentiu? Barra, na hora tu não pensa, né? Nem sabe. Foi cair a ficha no outro dia. Tanto é que se eu tivesse ido na delegacia prestar ocorrência na hora, ele tinha ficado preso, né? Como eu demorei aí, fui só no outro dia e eles soltaram ele. Por sorte, o fogo não atingiu as casas vizinhas. Angelita morava no mesmo terreno onde vivem os tios. Angelita conseguiu uma medida protetiva. No ano passado, ela já tinha registrado ocorrência contra o homem. Estava com protetiva, mas depois aceitou que ele continuasse vivendo na casa, mesmo separados. Vou tentar construir minha casa, né? Porque eu e minha filha não podemos ficar por aí. Não é nem justo, né? Um cretino desses fazia tudo o que fez, ele está solto, está lá na casa dele bem. E eu estou na casa dos outros. Não é nem justo isso, né?